O que é a tua, como tá? O que é a tua? Olha ali, como tá, olha. O que é a tua? Não tem gente, olha. Tem gente, olha lá, olha. Deixa eu achar a minha igreja, a esperar lá. Deixa eu acelerar, vai que embora. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL